Galera, eu estou aqui com o Galaxy A04s, esse aparelho com um aparelho de entrada bem básico, mas nós vamos descobrir aqui se ele vale a pena, se é um bom celular para jogos, se ele é um bom celular para o dia a dia, as suas qualidades e seus pontos negativos nesse vídeo. Fala galera, aqui quem fala é o Clover, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelho celular. E galera, no vídeo de hoje a gente vai conhecer mais de perto o Samsung Galaxy A04s, que é o sucessor do A03s, beleza? Como eu já disse, ele é um aparelho básico de entrada, mas a gente vai saber se ele vale a pena, seus principais destaques, vamos falar tudo sobre ele, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre design, especificações, destaques e preço. Lembrando que se caso ao final do vídeo você queira me dar uma força aí, eu vou deixar links na descrição de lojas de confiança, que o canal é afiliado, como o Magazine Luiza, por exemplo, se você comprar por aqui, você dá uma força para o canal, para mim continuar trazendo o meu conteúdo, beleza? Então, vamos parar de delongas e de enrolação e já vamos conferir de perto o Galaxy A04s. Bom galera, então já estou aqui com o Galaxy A04s e vamos ver ele de pertinho aí, beleza? Aqui em cima aqui, ele tem um microfone para ajudar na captação de áudio, botão de aumentar e abaixar volume, botão de ligar e desligar com uma biometria, beleza? Logo abaixo ele tem sua saída de som mono, tá? Não possui som estéreo, já é esperado pelo custo do aparelho, tá? Entrada de carregador tipo C, isso aqui é muito legal, tá galera? Carregador tipo C, já que se eu não me engano o A03s ainda era micro USB. Aqui seu microfone para captar áudio, entrada de fone de ouvido P2, na lateral aqui ó, ele vai ter sua gaveta de chip, tá? Que ele vai ter entrada para dois chips mais o cartão de memória, a galera gosta bastante disso aqui, tá? Aproveitando aqui galera, vou mostrar a traseira para vocês antes, ele tem seu bloco de câmeras aqui, tá? Bem solto, bonito o aparelho, fica com muita marca de dedos, tá? Esse aqui eu escolhi verde, fica mais fácil, uma cor diferente para poder destacar para vocês no vídeo aí. A sua tela aqui com aquele detalhe aqui em gota aqui, um pouco antigo, bons aproveitamentos. E é isso, uma coisa que vocês pedem muito é para saber se ele tem um Wi-Fi 5G, normalmente esses aparelhos mais básicos costumam não vir. Esse aqui tem, já está até conectado aqui, beleza? Se tratando aí das suas, da versão do aparelho, vou verificar agora com vocês, beleza? Ele está no Android 13, tá? Na One UI 5.0 aí, beleza? Então é isso, esse é o A04s. Bom galera, já mostrei para vocês o design, tá? Por ser um aparelho básico, eu acho que é um aparelho até bonito, tá? Gostei dele, sim, acho que está aprovadíssimo no quesito de design aí, principalmente pelo custo de entrada do aparelho. Se tratando de acessórios, ele vai vir com cabo e carregador. Um carregador de 15 watts, que também é legal, dá uma carga rápida e isso aí me agrada bastante, tá? Então, é isso. Mais uma vez, destacando por ser um aparelho de entrada, essas pequenas coisas que são básicas em outros, nele para mim está se destacando, tá? Bom galera, se tratando de tela do Galaxy A04s, ele vem com uma tela de 6.5, uma tela PLS LCD, tá? Se eu não me engano, é a mesma coisa da IPS LCD. Uma resolução HD Plus e 90 Hz de taxa de atualização. O tamanho me agrada bastante, tá? A qualidade de imagem também, por ser um aparelho bem de entrada, eu gostei bastante das imagens que ele proporcionou, tá? A questão do 90 Hz de taxa de atualização, eu acho que eu não senti tanta fluidez assim, eu acho que deixou a desejar nesse ponto, porque eu não sei se é devido ao processador ou a falta de uma boa otimização, talvez aí, de alguma atualização para poder melhorar isso, mas ele não me lembra como se tivesse um 90 Hz de taxa de atualização, beleza? Mais uma vez, ressaltando, pela questão da tela, pelo preço ser um celular de entrada, eu acho que vale a pena, tá de bom tamanho, apesar da tela ser LCD, traz boas imagens sim, tá? Talvez deixe a desejar em locais muito claros, como por exemplo aqui, eu vou tentar dar uma estourada no softbox, mas é isso, de toda forma, o aparelho, pelo preço dele, mais uma vez, tá de bom tamanho, as especificações que ele traz de tela. Bom, galera, se tratando de câmeras do Galaxy A04s, ele vai vir com uma câmera principal de 50 megapixels, um sensor de telephoto de 2 megapixels e uma macro de 2 megapixels, e na sua câmera de selfie, ele vai possuir uma câmera de 5 megapixels. Aqui, galera, é mais um ponto que, assim, me agradou as fotos do aparelho, tendo em vista o custo dele. Marcos, eu vou ter fotos de um topo de linha? Não, mas você vai conseguir registrar os seus momentos ali, em família, numa resenha, em algum local ali, principalmente com essa foto de 50 megapixels aqui, vai dar para você registrar os seus momentos, beleza? Ponto que eu não gostei, ele não tem uma ultra-angular, ou seja, aquela foto que pega um ângulo maior. Vem com sensor de telephoto de 2 megapixels, que é bem básico, uma macro de 2 megapixels, dá para você utilizar em uma ocasião ou outra aí. Sua câmera de selfie de 5 megapixels, apesar de ser 5 megapixels, faz boas fotos sim, beleza? Então é mais um ponto que, assim, tendo em vista, galera, o preço do aparelho, o conjuntinho de fotos aqui, achei que está bacana. Bom, galera, agora a gente vai falar sobre memória, memória RAM e processador do Galaxy A04s, mas antes, se você chegou até esse ponto do vídeo, se você está gostando do meu conteúdo, se o conteúdo que eu trago para vocês agregam, galera, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever, isso me motiva e me ajuda muito. Muito obrigado a todos, tá? Sou muito grato a vocês que estão sempre assistindo o conteúdo e estão sempre me acompanhando, beleza? Obrigado a todos de coração, tamo rumo aos 5 mil inscritos e é isso, vamos para cima aí e eu conto com o like e com a inscrição de você, beleza? Galera, falando de memória, memória RAM e processador do Galaxy A04s, ele vai vir com 64 GB, 4 de RAM e ele vem com processador da Exynos 850. 64 GB aí, galera, é ok, mas eu confesso para vocês que hoje em dia a galera já está buscando 128 GB, 4 GB de RAM até que é bacana e ele vai ter o processador da Exynos 850, que assim, tem desempenho ok, tá, galera? É um desempenho para realmente um celular básico. Confesso para vocês que até a questão da taxa de 90 Hz, não sei se eu não senti essa fluidez devido ao processador, não consegui fazer esse trabalho aí. A questão de jogos, galera, eu só testei o Assault 9 porque eu já percebi claramente que ele deu umas engasgadas e o Assault 9 é um jogo leve, então assim, não é um celular para jogos, definitivamente. Se você está buscando um celular desse tipo, tem outros aí que eu já indiquei no canal, como por exemplo o Moto G32, que é também um aparelho de baixo custo-benefício aí e que vai te atender melhor para esse requisito, tá? De toda forma, o aparelho tem configurações básicas, tendo em vista o seu conjunto, o seu preço e tal, mas eu confesso que o processador poderia ser um pouquinho melhor aí ou talvez está um pouco mais otimizado. Quem sabe em algumas atualizações aí, eles venham a melhorar isso, beleza? Se tratando de bateria, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, vai dar uma autonomia por dia inteiro, até porque o aparelho não tem tantas funções assim, talvez até para mais de um dia. Bom, galera, se falando de destaques aí, tá? Ele é um aparelho muito barato, então é um pouco complicado a gente destacar algumas coisas nele, mas eu gostei bastante do design, questão dele ter uma câmera de 50 megapixels também é muito bacana, a bateria de 5.000 mAh aí já é bem padrão, poderia ser melhor e vir com 128GB, tá? Mas de toda forma, é isso, tá galera? Bom, se tratando de preço, o Galaxy A04s, esse aqui eu comprei por R$820, tá? Na Magazine Luiza, vou deixar os links aí para quem quiser estar adquirindo. E galera, eu acho que por esse preço vale a pena, se você entendeu a finalidade do aparelho, é um aparelho básico de entrada, para uso do dia a dia, para pessoas que querem um aparelho só para o WhatsApp, um aparelho só para ver às vezes um Facebook, um Kawai, alguma coisa do tipo ali, não é um aparelho para grande demanda, eu preciso editar vídeo, eu preciso tirar muita foto, eu preciso de um celular para fazer múltiplas tarefas, não é o caso dele, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não se esqueça que eu vou deixar links na descrição do vídeo aqui, para você adquirir seu Galaxy A04s, beleza? Galera, muito obrigado a todos que ficaram até aqui, e não se esqueçam, eu nunca vou desistir, independente de qualquer coisa, eu sempre vou estar trazendo conteúdo para vocês, obrigado a todos que ficaram até aqui, até a próxima, valeu e fui! Tchau!